E a partir de agora, empresas e bancos que fizerem empréstimos no exterior com prazo de pagamento maior do que dois anos não vão mais pagar os 6% do imposto sobre operações financeiras, o IOF. Os bancos brasileiros estavam tomando muito crédito lá fora e irrigando aqui o Brasil e também as empresas tomando muito crédito de curto prazo, de prazo mais curto. Esse excesso terminou e nós estamos abrindo a possibilidade para que os bancos e as empresas brasileiras voltem a tomar crédito no exterior sem essa taxa de IOF. Isto é válido para a tomada de crédito acima de dois anos. Então, acima de dois anos, não paga 6% de IOF na tomada de crédito. Isso reduz o custo do crédito e aumenta a oferta de crédito no país.